Uma forte chuva agora à tarde atingiu a cidade de Manhuaçu. Vejam o sufoco de um motociclista. Olha só, caiu em meio ao aguaceiro. Sufoco que ele passou. Ele passava pela rua Aparício Caldeira, no bairro Colina, gente. Olha só que situação. Foi preciso contar com a ajuda de moradores para levantar ele. Ele não conseguia levantar e também tirar a motocicleta dele em meio a esse aguaceiro. Que susto. O volume de água foi tão grande que derrubou o homem da moto, como a gente está mostrando aí. E olha só, em outra região, outro motociclista também viveu o mesmo drama. Ele teve dificuldade para retirar a moto da enxurrada e precisou da ajuda de dois homens. Isso agora à tarde na cidade de Manhuaçu. Governador Valadares choveu um pouquinho agora à tarde. Teoflotone também, a gente tem notícia que a chuva também apareceu. E provavelmente em outras cidades aqui da região leste e da região nordeste, assim como em Manhuaçu, a chuva apareceu novamente. E segundo a previsão, está marcando mais chuva para esse fim de semana. A partir de amanhã, sábado, também domingo, provavelmente o 25 de dezembro deve ser com chuva em muitas regiões do estado.